Essa decisão de você fazer esse mergulho dentro de você e descobrir qual é a sua forma única, exclusiva de contribuir no mundo, isso é o verdadeiro caminho efetivo para você ganhar autoridade naquilo que você faz e ser procurado e ajudar muitas e muitas pessoas e ganhar prosperidade com isso. Se você for observar, todas as pessoas que são consideradas referências naquilo que oferecem, elas fazem isso, elas desenvolveram uma forma própria, genuína, autoral de contribuição, verdade ou não? Legenda por Sônia Ruberti